Música Olá amigos que acompanham a UERN TV, boa tarde! O programa Experimentos Audiovisuais tem trazido até vocês vários documentários produzidos por alunos do curso de comunicação social. Já vimos aqui, Pátria Armada Brasil. São Rafael, águas passadas que movem moinhos. E por último, o riboliço de Renato Caldas na terra dos poetas. Hoje vamos apresentar o documentário Com Quantas Avemarias se faz uma santa, que conta através de depoimentos a história de uma menina que se perdeu em uma das serras nos arredores da cidade de Florane e que após vários anos foi encontrada morta e com o corpo intacto à sombra de uma árvore. Música Bom, e para falar para a gente agora um pouco sobre a história do documentário, estamos recebendo o diretor, Álberio Lúcio. Ele quer falar para a gente agora um pouco da importância que o documentário tem para as pessoas daquele lugar. É interessante perceber que as pessoas começam a se reconhecer. Histórias que estavam adormecidas, histórias que eram contadas já de pessoas para pessoas, elas começam a ter uma certa credibilidade a partir do momento que as pessoas se veem retratadas no vídeo. É interessante que pessoas idosas até da comunidade diziam que sabiam que existia aquela história, mas que pensavam que ninguém dava valor. Então, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos o que de mais precioso eles tinham, que eram suas memórias, e colocamos no vídeo para que eles revissem essas memórias. Então, a história foi bem contada, porque eles disseram que a história foi bem contada, sem prejuízo, sem juízo de valor algum, e eles se viram retratados nessa história, que era, no fundo, a própria história deles mesmos. E como foi contar a história que mexe com o imaginário e com a história das pessoas de um lugar? Muitos acreditavam, outros não acreditavam, iam colocando apontamentos de mais e de menos, mas nós resolvemos deixar aquela história da forma como eles realmente contavam. As crianças que ouviam de seus pais contarem essas histórias de seus avós, e as pessoas de fora, que já tinham ouvido falar, mas não sabiam com alguns detalhes, esses detalhes pertinentes a essas pessoas que contavam, eles passaram depois a nos dizer, que fizemos o lançamento lá na cidade de Florânia, eles passaram a dizer que foi revelado, na própria fala das pessoas, os detalhes que eles jamais imaginavam que teriam acontecido naquela cidade tão pequena, no interior do Rio Grande do Norte. E para a gente finalizar, qual o legado que um documentário como esse deixa não só para a população de Florânia, como para um contexto geral? Eu acredito que é uma coisa muito positiva, primeiro para nós, enquanto realizadores, porque a partir de um trabalho experimental, podemos enveredar mais nesse mundo do audiovisual, gostamos do que fazemos, isso nos serviu de incentivo para continuar fazendo novas experimentações e novos trabalhos, e também serviu de estímulo para as pessoas do lugar perceberem que elas mesmas poderiam ser responsáveis pelas suas memórias, trazer à tona isso, que elas poderiam também contar as suas histórias usando ferramentas simples, no caso, uma ferramenta audiovisual. Obrigado, vocês ficam agora com o documentário Com Quantas Avemarias Se Faz Uma Santa? 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 Amém. 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 Eu tomei conhecimento desse fenômeno quando eu tinha mais ou menos seis anos. O primeiro contato que eu tive com essa história foi com a minha avó. Como eu gostava muito de ouvir histórias, e dentre as histórias que ela me contava, essa era a que eu gostava mais. A história que a Madrinha Maria contou pra mim, né? Que já a vovó contava, mas que não era, que ela não viu, e aí ela viu. O início foi esse, em 1947. Era o homem. Foi em 1947, quando houve uma seca muito grande e uma criança de uma família pobre desapareceu, Desapareceu procurando frutas silvestres no mato, Perdeu o rumo da casa e terminou chegando na montanha mais alta que era o monte, né? Segundo a população, desde 1947, essa criança foi encontrada por um frade italiano chamado Otávio. Ele teria vindo a Florânia procurando essa criança e teria encontrado neste monte, que nós chamamos de monte, hoje Monte das Graças. Eu só sei da história que eu vi o frade, que eu conversei com ele, de batina marrom, baixinho, parecido com o corpo de Frei Damião até. Ele era assim um pouco gordo, já um pouco corcundo, a barba bem pretinha. O Frei Otávio, durante muito tempo, tinha sonhado que numa cidadezinha pequena, no alto sertão, tinha uma cruz de serra, três serras formando uma cruz, e num desses braços de cruz, que é um mistério. Ele sonhou durante muito tempo, aí resolveu procurar. Procurou e encontrou a cidade e encontrou a tal cruz de serra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando ele chegou aqui não disse nada, procurando o monte, serra gorda, tinha os sinais todosinhos, em forma de uma cruz, que era aquele, o cabeça do livramento, esse aqui e aquele outro. A serra do Riachuveiro Do Riachuveiro. Então formava a cruz. E ele começou a andar daquele cabeça por lá, pra cá. Ele ficou de frente, o norte, né? Ficou de frente, porque no sonho dizia, é de frente ao norte, fica do lado direito a montanha. Aí ele disse, não é aquela, não tem o morro da Mucunã, aquela montanha? Ele disse, não é essa, é aquela. É do lado direito, dito e feito. Ele encontrou uma cova com uma criança de 7 anos de idade, mais ou menos essa idade, estava totalmente descoberta. Quer dizer, se ela foi sepultada, talvez o vento é alto, tenha tirado a terra, né? E estava descoberta. Tinha uma flor nos pés, uma flor de mandacaru lá, de chique-chique, no pezinho da menina. Então eles tiraram o corpo e levaram embora e ninguém falou do assunto. A minha mãe viu isso lá, a cova bem direitinha, ela marcou assim com um pauzinho, a cova todinha certinha lá. Aí quando ele afastou a areia que afastou naquele barro, aí levantou a menina. Quando ela levantou a menina, aí já foi com a toaia e enrolou a menina. Deu para ela ver que era uma menina, né? Logo que foi encontrado o corpo da criança, o Frei Otávio embrulhou nos panos, nas coisas e levou imediatamente embora. E prometeu que com um mês chegaria, um mês ou dois chegaria uma imagem de gesso. No domingo 22, nós foi para a missa, eu mesmo fui. Aí ele foi e falou que o padre tinha tirado uma santa dali, um corpo santo. Ele viu o corpo santo, aí disse que vinha, era para fazer uma capela que o Frade disse e celebrar a missa, mas não cortar a emburana. Como ninguém sabia o nome dessa criança, como se deu sua morte, se foi uma indígena perdida que morreu, se foi uma criança que se perdeu na Caatinga, como não sabia o nome da criança, chamaram a santa menina. A partir daí se deu todo um fenômeno religioso, o povo começou a fazer promessa, a pedir a intercessão da santa menina que foi encontrada neste monte no pé de emburana. Era um pé de emburana bem grande, rapaz. Até laram, só deixaram só o tronquinho. Para fazer remédio. Milagre. Muita gente ficou boa, doente naquelas épocas, fazer promessa. Até com o chá da casa das arras, a lamburana se curava. Eu havia doente, mas um doente que eu nunca me entreguei trabalhando sempre. Aí falei com o médico, eu disse que com os poderes de Deus e de Nossa Senhora das Arras e Santa menina aparecesse um médico que descobrisse aquela doença em mim. Aí ele disse, se ela já fez desculpir, eu disse não. Aí foi, ela fez eu passar para a senhora fazer desculpir em Caicó. Aí foi feito e descobriu que eu estava com canso, né? Aí eu me desesperei, né? Mas eu queria que Nossa Senhora menina me trouxesse, eu viva para minha casa para organizar meus filhos do jeito que eu queria. Se Nossa Senhora menina me trazer, viva para minha casa. E os dias que eu passar viva, eu assistir missa, procissão, enterro com os trajos dela. De fato que a saia dela é rosa e a blusa é azul. Aí quer dizer que eu fui valida, porque fiz a cirurgia, vim para casa e até eu estou contando a história. Mamãe apresentou uma espinha, uma espinha chamava porra espinha perigosa, carnal, aí não ficava boa. De jeito nenhum aquela caroço, aqui assim na nela. Aí eu tinha, naquelas épocas não tinha muita doença de serra não. Era muito, só vi no sítio uma pessoa, que foi Maria dos Anjos. Aí mamãe diz, vocês vão lá no monte, vai lá no monte, não tinha mais santuário que não tinha cabelo ainda. E vocês me tragam ou folha da imurana, ou areia santa, para mim passar aqui e cheirar as folhas. Aí nós fizemos. Mamãe escadou a lapinha, nós chamávamos para as questões da casa, né? Ela escadou, lavou bem, enxugou, e nós enxergamos e trouxamos. Então saímos para casa. Aí levamos uma lapinha, aí mamãe chegou, graças a Deus, quando abriu. Minha filha, que perfume. A gente enxergava no corpo a areia, tinha tanto cheiro. No corpo santo. No outro dia ficou bem murchinho assim, parecia que não tinha tido nada. Minha mãe, minha mãe. O pé de um burana, que a menina estava embaixo, o pé de um burana tinha um perfume, um cantador. As pessoas começaram a arrancar as folhas, arrancar a casca. Então a um burana morreu. Morreu com o tempo, morreu a um burana. Porque tirando da casa que ela morre, né? E hoje lá no santuário, lá na capelinha onde tem os ex-votos, a casa de devoção, tem uma... Vocês já viram lá? Um pedaço da um burana. Está lá rodeado, toda amarradinha de fita. Está lá, ainda um pedaço da um burana. E aí 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 Aí fizeram a capela, setembro, outubro, novembro, a capela já estava feita. Imediatamente, logo antes do final de agosto, pelo meio de agosto. Primeiramente foi a missa, não foi? Primeiramente foi a missa. Antes da capela? Antes da capela, primeiro foi a missa na Umburana. Aí ficaram celebrando missa. A gente botava na cabeça o tijolo, viu? Outros levavam num saquinho, numa sacola, viu? E assim todo mundo que ia levava um tijolo. Aqui levava água colocada nas caçambas, em lata de querosene vazia. As latas de querosene eram vazias. Então a gente levava, nas cinco cargas que levava, levava 20 latas. Cada um, cada um levava quatro latas. O burro carregava quatro latas nas caçambas. Então a gente ia subir na ladeirinha, acostumado. Só dava para nós dar duas viagens de manhã e duas de tarde. O capuchinho que se deu pra descobrir a montanha. E o pé de um burana, de uma beleza tamanha. Que hoje só resta o tronco dela e ninguém não se acanha. Ele subiu a montanha, hoje é o Monte das Graças. Para visitar a capela, vê gente de muitas raças. Subindo numa vereda e olhando o campo da praça. E quando foi com quase um ano, veio a imagem em forma da menina, do jeito que foi encontrada. Só que o padre Ambrose e o bispo não aceitaram que ali fosse uma santa. Aceitaram um caso natural, que uma menina, uma criança morreu e foi encontrada. Pelo milagre o corpo não ficou danificado, né? O padre não acreditava não. E até hoje tem padre que não acredita. Guardaram essa imagem na casa do padre por muitos anos. Por 50 anos. Aí começou o povo a fazer romaria, fazer promessa pra aquela santa menina. Faziam santa menina, não faziam Nossa Senhora das Graças. E seram invalidos. E começou a fé. Você sabe que a fé é quem move o homem, né? E todo mundo começou a vir gente de Acari, de Cruzeta, do Ciridó. A buscar essa santa menina e sentir-se recebendo bênção dessa criança. Porque eu trabalhava na vida do padre com 13 anos. Era o padre Sandilão já. E ele dizia, olhe, quando você for tirar a santa menina, era numa vidraça. Pra limpar, cuidado pra não quebrar. Aí nós botava um biru perto do padre. A gente botava ela em cima. E depois pegaram o povo atrás de saber e o padre recolheu a santa. Aí eu disse, por que esconderam na santa menina a imagem que o corpo levava? Pois apareceu ali uma tal de santa menina. Essa baculhau não viu, mas cumpre o dever da sina. Hoje só resta a imagem na hora que ela me ensina. A linda santa menina, o meu avô ainda viu ela. Numa vidraça trancada como coisa que congela. Ela é quem dá potreção dentro da minha goela. A igreja com medo de que os fiéis pudesse ir à procura dessa menina, dessa nossa senhora menina, então resolveu esconder. Ou seja, o que eles chamam de resguardar ou guardar essa imagem. E de repente foi crescendo toda esta devoção popular em torno do monte e em torno da santa menina. Com o passar do tempo, quando a igreja realmente viu que estava cada vez mais esse fenômeno crescendo, muita gente de vários lugares vindo para pagar as suas promessas, para pedir a intercessão da santa menina, a igreja teve uma certa preocupação, porque realmente esta menina se tornou santa popular. na boca do povo, pelo que o povo pedia e a sua intercessão era valida junto a Jesus. Então a igreja, para colocá-la mais assim próximo, diante de toda a devoção da igreja em torno de Nossa Senhora, então denominou Nossa Senhora das Graças. Então este monte tem como denominação ou como referência o monte das graças, onde muita gente vem e paga as suas promessas. trouxeram a imagem de Nossa Senhora das Graças e colocaram lá. E daí passou a celebrar a festa de Nossa Senhora das Graças, passou para a data certa, que é 27 de novembro, que é o dia de Nossa Senhora das Graças mesmo, e todos os anos celebram a festa tradicional, que vem muita gente. A Mãe de Nossa Senhora das Graças e colocaram lá. Amém. 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 A própria igreja não aceitou mais, não acreditou na história. A igreja não aceita, não aceita que ela seja santa, mas é um tipo de santo que é do povo, da população. A igreja não aceita, mas o povo aceita. Já aceitou e já adotou, não tem como esconder. Eu respeito todas as duas, todo dia. Mas a santa do mundo é santa menina. A Nossa Senhora das Graças é a dona do mundo, aí ficou, porque o bispo disse que um pecador não tem um filho para ser santo da matéria pecadora. A igreja pregava somente a data de 27 de novembro. Não fazia essa ligação à santa menina. A santa menina, quando veio ser divulgada assim como santa menina, já foi com a atuação de padre Cortês. Ele passou 50 anos dentro desse cachote. A feita que o padre adoeceu para morrer, aí a irmã dele fez uma limpeza nesse quarto, aí encontrou esse cachote, aí mandou abrir, era santa. Aí chamou o padre Cortês, entregou a ele. Ela estava destenhorada as caças a roer, aí mandou ampliar, mandou, colocou lá no monte. Então as pessoas não lembram muito do próprio corpo, porque foi embora logo. Lembram da imagem que veio, tinha os braços que tinham que ser montados e depois tinha aqueles braços assim, que era guardado numa caixinha, etc. Por isso que em dado momento as pessoas não sabem se referir, acham que aquilo ali é o corpo, não. Aquela é uma imagem confeccionada de gesso. A de santa menina, que está na capela dos milagres, e a de Nossa Senhora das Graças, no santuário. É esses dois momentos que muitas vezes as pessoas não sabem delimitar. Quando a gente pesquisa a história desse bonito, as pessoas dizem muito. Por que ela não está no mesmo altar que Nossa Senhora das Graças está? Por que essa separação? E existe uma interrogação muito grande. Por que ela não ficou na capela de sua origem, e sim ao lado, na casa dos ex-votos. É tanto que quando eu estou no monte, eu sempre gosto de frisar essa história, sabe? Porque o povo não relata. Quem está lá nunca diz assim. Quando chega no cantinho onde ela está, naquela outra, não conta a história. Eu sempre estando lá eu conto. Eu junto gente contando a história da santa menina. Porque só existe aquele caminho de Romaria por causa da menina. As pessoas se tornam fortes com a religião. É esse grito, essa coisa de dizer assim, eu posso, porque eu tenho meu santo. Não é só aquela... o santo está aqui institucionalizado, canonizado. Não, e a população diz, eu tenho meu santo. Eu não posso gastar milhões canonizando ele em Roma. Mas eu canonizo ele. Eu sou forte. Eu, como boa floraniense, prego minha santinha também na parede, porque é a minha cultura. E não me concebo sem cultura. Eu estaria assim, sem raiz, solta. A santa que é a carinha, todos lhe têm devoção. E no dia 27, a nossa religião, que acompanha dessa santa uma linda procissão. Tenho no meu coração, ela é a mãe de Jesus. Nosso pai, o nosso mestre, nosso guia e nossa luz. Que parime o pecado, morreu cravado na cruz. Se é pra falar, se fala em Maria Padroeira. Que é a mãe de Jesus e na subida da ladeira. Ninguém se enfada no corpo, que a vija é linda e fagueira. As coisas, quando atinja o povo, o coração do povo, nada detém, nada. Não adianta encumbrir, não adianta esconder. Que as pessoas vão atrás e descobrem, e querem, e amam, e tem opção por aquilo que é popular, que é deles mesmos. Quem vem, quem faz a festa de Nossa Senhora das Graças, ser do jeito que é, é a santa menina. Quem atrai as pessoas para o santuário, é a história da menina. É isso que atrai, não adianta querer tirar nem esconder. É isso que vale, é o amor que as pessoas têm pela história, pela menina, pelos milagres, né, por tudo isso. A igreja um dia vai aceitar, se Deus tiver. Eu penso que ele estava na hora da igreja dar um outro olhar, mesmo que não canonizasse, que o povo já o fez. Se o povo já o fez, está feito, e muito bem feito, que a sabedoria popular, ela é muito rica, e estava na hora da igreja dar uma outra visão. Então, é uma questão da história oral, porque passou-se de geração a geração, e essa história se constituiu, na verdade, numa identidade própria do nosso povo aqui da cidade de Floranha. Eu acredito até nas duas. Na Santa, em Maria, Mãe de Deus, que deu a graça da criança ser encontrada, e na menina que recebeu a graça de ser, hoje em dia, um vulto, um ícone, né, na nossa cidade. O monte existe, o fenômeno aconteceu, e que para nós é uma referência, não só no nosso ceridó, mas em todas as cidades. Nossa Senhora das Graças é uma santa milagrosa, mas a minha santa na minha presidência é Nossa Senhora Menina. E assim foi a história do Santo Monte, é essa, não tem outra. Então, foi uma história que todo mundo viu, que todo mundo participou, muita gente está viva ainda e viveu essa história, mas não registraram. Mas na hora que alguém quer registrar, quer escrever, quer contar, eles não querem que contem, está entendendo? Não querem, mas não sei se é porque agora é tarde, mas será que é tão tarde assim? Angelus Domini, non se avit Maria, et concepid de Espíritu Santo. Adei Maria, e abraço, Mari. Adei Maria, e abraço,IGNI. Adei Maria, e abraço,段 mistela. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sozões entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sozões entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sozões entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Maria disse Ece Antila Domini Fia ad minis secundum verbum Tum Ave Maria Ave Maria Gracia 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 Ave Maria 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 Frutos em Cristo Jesus O programa Experimenta os Audiovisuais de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Até o próximo sábado! Eu senti dores no peito, cansaço. Houve a constatação que o problema veio o infarto. E esse infarto, por sinal, foi muita sorte. O médico disse que eu tive muita sorte de ter falecido, porque foi um infarto violento que partiu a via. Não deu para fazer nem a geoplastia. Não deu para fazer nem a polícia. De princípio, o hospital fez o que era que precisava. E, entre essas coisas, tinha que arrumar doadores de sangue. Para doar sangue. E, graças a Deus, eu aqui na empresa, quando os funcionários todos tomaram conhecimento, se disponibilizaram em doar sangue. E foi gente até demais para doar sangue. Quando falaram que ele ia precisar, eu me disponibilizei por vários fatos. Deve ser meu patrão, por eu já ser uma doadora. E que, com certeza, eu tinha só em mente que eu estava ajudando a salvar uma vida. Um ano depois, na gestão do Dr. Chachala, na Mocente, ele perguntou se eu podia fazer uma campanha da Mocente. E a gente fez, doamos camisas para divulgação. E demos outros incentivos para que eles que fizessem a campanha da Mocente e recandassem o máximo de missão. Não tenham medo de doar. Não tenham medo de salvar vidas. Porque o que a gente tem de mais importante hoje é a vida. Então, não tenham. Vem aí a primeira CEP, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Caraúbas. De 13 a 17 de outubro, estudantes, professores e profissionais de renome vão apresentar e debater os temas das engenharias e das letras. Participe! Primeira CEP Caraúbas. Realização, o Fersa Caraúbas. E aí !